Deu ruim RPG. Deu, hein? Bora lá. Vou até botar o oco. Meu Deus, cara. Vem pro pai. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o Jonathan Fernando com mais uma mesa das crônicas Silmerianas no sistema Mighty Blade 3ª edição. Onde nossos queridos aventureiros que estão divididos em alguns grupos estão enfrentando aí diversos desafios ao mesmo tempo. Enquanto o Biuki continua sumida assim do grupo, o Tucky está ali enfrentando uma aventura tenebrosa e nossos queridos Leon, Lerraquiel e Dufo acabaram de sair de uma das suas maiores aventuras onde lutaram contra um verme gigante no oceão. Uma criatura de tamanho corçal que, embora assustador, não tinha uma defesa tão alta. Bom, vamos deixar nossos amigos se apresentarem e começando por você, Júlio. Fala, galerinha. Beleza? Tô aqui na área. Vamos sentar hoje o dedo na farofa. É hoje que vamos falar com a bruxa. É, já posso rolar fortividade porque eu não quero falar com ela, não, velho. Eu tô com medo dela. Fala, galerinha. Boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão. Hoje vai ser um dia bem corrido. Bem corrido. Tô com medo da sessão de hoje. Realmente tô com muito medo. Tem muita coisa que aconteceu na última sessão. Espero, espero muito que dê tudo certo. Quero ver como é que vai desenrolar tanto a situação com o verme, com os vermes. Ó Deus, vai ser os vermes. Tenho medo. Ou com a bruxa também e o melhor token que eu quero ver de novo aquele token disparado do Chihuahua com seringa. Melhor token da vida, velho. Zerou o game. E vamos ver quais são as novidades, o que que vai acontecer. Vamos ver se Tuck Tuck vai sobreviver e o que que vai acontecer com a mesa. Quando é que vai acontecer do grupo se unir de novo? Ó céus. Tuck Tuck apareceu, Tuck Tuck sumiu. São tantas perguntas, né, Júlio? Mas sei que dentro do jogo cada um terá a sua resposta. Em relação ao token, eu realmente achei uma jogada muito engraçada usar como pra quebrar o peso que tava a cena usar um Chihuahua. Na verdade um pinche, um pinche, né? Um pinche, Pra simulizar o o cão infernal. Mas não se preocupa não, Jorge te salva e é com você, Jorge. Meu Deus do céu, ainda bem que eu estava concentrado pra não absorver esse ataque furtivo, mas tudo bem. Fala, galerinha. Jorge por aqui mais uma vez e agora pra jogar com Leonidar. Leonidar que é um Juban Paladino aí do Código da Justiça, mas esse código aí tá estranho de executar porque só vem situação tensa. Justiça não tem nos dados, começa por aí, mas tudo bem. Bora ver, né, mestre, essa justiça aí. Mas, enfim, o Paladino aí da Justiça que conheceu esse grupo e vamos descobrir o que ele está pensando sobre ter conhecido o grupo, ter se envolvido porque até agora as situações não estão ajudando muito não. Tá um pouquinho complicado, ele literalmente quase foi devorado por um verme mais de uma vez, conseguiu sair por causa de outro verme e que belo verme por sinal. E aí vamos ver, né, a gente parou num lugar aí que eu realmente não queria ter parado. Vamos ver o que vai acontecer e espero que Miral proteja, proteja o grupo. Ah, pode ter certeza que os dados são justos, ao menos é o que o Rol20 diz. Mas, não vamos discutir isso. Tayron, pode se apresentar? Vamos discutir se os dados do Rol20 são justos ou não, a gente vai passar a noite todinha e não vai jogar e vai ficar discutindo isso, cada um que chore mais que o outro. Tá, boa. Boa, a gente já começou essa discussão lá, meu filho, foi horas. Entrou pra aquele problema de que é programado e como é o computador não tem nada aleatório, então, mas, beleza, vou começar não. Vamos lá. Olá, aventureiros e aventureiras da D1, Tayron aqui de novo para não discutir por que que os resultados do Rol20 não são aleatórios. Novamente discutir isso. Hoje estou jogando com o Raquel, o Elfo, o Espadachim, o Patrulheiro, deu até uma curiosidade agora, o cara pode pegar uma terceira classe, mas tem alguma coisa que libera isso no sistema. Na verdade, você só pode ter duas classes e um caminho. Tá bom, beleza. Bateu essa curiosidade agora, já que falei das duas classes. E, sinceramente, vamos saber se vamos sobreviver ou não, né, porque o chão todo tremeu, nem quando aquele verme gigante maior que saiu carregando leão saiu do chão não tremeu tanto assim. Então, tá tremendo tudo embaixo justamente da gente, que foi quando acabou a sessão. Então, provavelmente, todo mundo vai ser engolido, digerido e tudo mais. Já tem outro personagem aqui na meta, caso a gente derruim. Mas, pelo menos, a gente sabe que Leon sai vivo, que Leon nunca morre. O grupo todo pode morrer, mas Leon carrega os espíritos da gente com ele. É isso aí. E, antes da gente começar, galera, lembrando, cola lá no nosso Instagram, deon.rpg, curte o vídeo, se não for inscrito no canal, aperta aí o botãozinho vermelho, que é grátis pra vocês, é muito importante pra gente. Se você gosta da RPG, se você tá no canal certo, tem campanhas de Mighty Blade, Tormenta 20, D&D, Petify da 2ª edição, The Witcher, e mais um bocado, que sempre vai surgindo alguma mesa pra vocês de um sistema diferente. Por falar nisso, parei aqui de ler mais ou menos na metade Maldição de Estrade e a Decida Avernões, pra não ter spoiler pra quando eu for jogar. Eu tô cobrando o mestre que prometeu aí que vai mestrar pra gente. Ele sabe quem é. Quem é? Não vou citar nomes. Tô cobrando aí a mesa pra gente jogar. Já parei de ler pra não ter spoiler. Você tá aqui conhecendo o Mighty Blade ou já conhece mas não tem sua coleção completa, d1rpg.com.br e você encontra lá uma grande parte do material da editora Coisinha Verde que é a editora do Mighty Blade. Aqui ó, Mighty Blade, o guia básico, o Nebula, Piratas de Marduk que tô pretendendo mestrar em breve aqui no canal também. Só abrir um espacinho que estamos com muitas mesas. Saeed, o guia do herói. Outro que eu tô prometendo fazer uma only shotzinha rápida é dos malditos goblins que é só zoeira, só a reação. E o livro de onde o mestre tá tirando essas criaturas pra infernizar a gente. Codex dos monstros. Claro que os monstros do mestre eles tão com as fichinhas meio ocupadas, não tá igual aqui não. mas faz parte. Não deveria fazer mas faz parte. Monstro também ganha nível, cara. Tá bom, mas tá bom. Vamos nessa, né? Vamos morrer e vamos começar. Simbora. Isso aí. Por último, nosso amigo Ricardo. Ricardo, você vai se apresentar e contar o resumo da última sessão. Beleza, pessoal. Eu sou o Ricardo. Eu jogo com o Dofu. Ele é um bardo cujo objetivo é se tornar famoso e conhecido por toda a Suméria. Ele quer fazer tanto ele quanto seus aventureiros se tornam reconhecidos como heróis lendários. E ele também é ilusionista. Ele pode criar ilusões suas ou de qualquer outro personagem e vez ou outra criar confusão por causa disso. Ele entra no grupo pra conseguir justamente atingir seu objetivo mas de vez ou outra ele realmente se arrepende porque descobriu que a vida de aventureiro não é só glamour e histórias boas pra contar. Na última sessão aconteceu muitas coisas emocionantes. Pra começar, dois aventureiros nossos, dois jubães, o Bruce e o Leão, eles ficaram presos. só terrados e tiveram que enfrentar vermes gigantes. E Lea Raquel e Dofu eles tinham separado e a última lembrança que eles tinham dos seus companheiros foi justamente eles sendo só terrados. Eles falaram com o prefeito, foram pra uma expedição, um pra mais morras onde isso aconteceu, pra tentar rejeitar seus amigos. E enquanto estavam cavando e conseguindo abrir a abertura pra tentar resgatá-los simplesmente encontrou o vermes gigante saindo da terra com o Leão que é um dos nossos jubã em cima dele e em um duelo quase fatal. Por um momento eu achei que o Leão realmente ia partir e nós não conseguiríamos salvá-lo. Mas deu certo, deu bom depois de muito muito sofrimento e muita bom dia conseguimos derrotar aparentemente o verme ancião. Ele foi soterrado e desapareceu. Apareceu também outro verme ao lado dele e esse com certeza nós conseguimos matar. Depois de ser mordido e do pobre do Pocu recebeu ácido. E no finalzinho da sessão quando tudo parecia bem e nós pretendíamos voltar para a cidade o chão começou a tremer e eu acho que coisa boa não tem por aí. Em paralelo a tudo isso que estava acontecendo o Tuk Tuk que é nosso ladino ele foi para uma cidade misteriosa ele acordou à noite e simplesmente parecia que tinha ouvido uma chacina tinham pessoas mortas foi algo muito sobrinho muito tenebroso ele andou por essa cidade e parecia basicamente assombrada e quando ele parou diante de um poço de um castelo alguma coisa assim ele viu uma mulher acorrentada e bem parecia ser uma mulher desse mundo eu não queria estar no lugar de Tuk se o Dofus estivesse lá com certeza iria se apavorar só um pouquinho mas ele não ia contar isso nas histórias e vamos ver o que vai rolar daqui pra frente obrigado obrigado eu jogador muito bem tá subindo para os estores pra gente começar aquele CG de praxe e para aqueles que tá começando a assistir agora e ainda não entende o que é o CG o CG é um é uma espécie de história que tá acontecendo no mundo que é importante para os jogadores saberem mas necessariamente os personagens não sabem mas que influencia totalmente na história no final é um hábito que a gente tem aqui entre todas as nossas mesas e eu espero que vocês gostem CG começa assim um campo gigantesco é possível ver a gama balançando sobre o vento ao fundo uma fileira de casas casas construídas parte de madeira mas com sua base em tijolos a cidade parecia totalmente escura o vento soprava assobiando pelas janelas ao chão dezenas de corpos se não centenas alguém estava caminhando entre os corpos calmo e sereno estava com um capuz vermelho mas suas feições eram vazias e sem medo ele continuava caminhando até que de longe eu avistava uma pequena criaturinha sim era até tanto que estava de frente para uma universidade a primeira daquela época e frente a ele havia um ser espectral uma forma humanoide embora incorpórea trajendo um manto fantasmagórico vermelho apontava sua mão toda ossuda em direção a ele enquanto o seu olhar sem ir somente ocupar os globos formejantes o encaravam por trás dela havia um poço aberto de onde enrompia uma voz que pedia ajuda de alguma forma tanque sabia que tinha que se lançar ao poço mas para isso tinha que passar por ela ela que mostrava suas garras espectrais que encarava o pequeno ser e ria de todas suas ações tanque é com você não não continua ser g precisa ô mestre pra que que você me bota nessas furadas mestre o que tá ali naquela furada cachorro do capeta correndo atrás de mim meu deus achudo por que que eu não aceitei o pacto com aquele cara lá porra tá tudo certo tá aqui é ela realmente tá olhando pra mim né tá apontando e tudo né isso eu tô ali na furtividade então assim eu olho pra ela olho com aquele olhar seduzente pra ela e falo vossa senhoria vossa digníssima trajada da morte e feições do mais ferrado inferno ó vossa senhoria darias a possibilidade de passar este pequeno aqui até o vosso poço aí atrás só quer dar uma olhadinha sabe só botar a cabecinha pra dentro tem como não por que que não senhora porque eu quero brincar com você aí eu dou aquela cara de poker face bota o rosto um pouquinho inclinado pra baixo olha pra ela seduzente hum tipo de brincadeira senhorita que é senhorita fala pra tucky tucky em um instante ela translui tucky e surge aqui atrás de você e quando ela surge ela fala assim bem no teu ouvido te peguei você pode rolar iniciativa se quiser se quiser eu tenho opção mestre é realmente eu realmente tenho opção tenho opção de rolar iniciativa tá bom quero não porque não quero bater de frente com isso aí porque não é de bater de frente mas o mal tem a daga eu vou só rolar os 2 d6 pra não revelar aqui os status dela 5 mais a agilidade dela agora eu vou tatuar a iniciativa ela rolou eita cacetada deixa eu rolar aqui a iniciativa olha tac 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 mas se eu posso usar a habilidade que eu acabei de conseguir qual habilidade sorte assim eu vou ser justo com você e dizer que não precisa porque o resultado dela foi inferior a 11 obrigado obrigado Obrigado, porque na moral tá que tá na merda tá bom, obrigado Você tem sua ação, pense bem Ok Ela não tava correntada? Não, tem correntes ao calcanhar dela mas ela não está necessariamente acorrentada a esse plano ela é um espírito Tá É... Eu dou um pulinho pra trás Oi? Calma aí, calma aí, calma aí Quer brincar de quem? Pega, pega Mas calma Vamos conversar primeiro Você me deu um susto, não vou mentir não Quem fez as coisas com as pessoas aqui? Foi o cachorro? E eu dou mais um pulinho pra trás Tem como deixar uma ação preparada que se ela vier me atacar eu uso o resto do deslocamento pra ir pra trás, pra perto do poço? Pode sim Beleza Ah, é, peraí Eu tenho que medir, né? Cinco metros Porra, peraí Peraí, a gente tem cinco metros cada um Eu ando sete Arredonda pra baixo Deixa eu dar uma agadinha Deixa eu dar uma ajustada aqui Tenta agora Beleza, então andei pra cá Um metro, dois metros, três metros Quatro metros, cinco metros, seis metros É, dá pra ir no poço de boa Ainda não tá certo Peraí Seis, sete Tá bom? Tenta de novo Ué Ah Então, quando vai sete Arredonda pra cima ou pra baixo? Pra cima Pra cima Vai pra outro Beleza? Sem problema Ok, passo minha vez Já preparei a ação Já movimentei Bora lá Beijo dela Novamente Ela começa a reluzir Desaparece Num pequeno boom E ela surge Bem em cima de você E ela surge Dando uma agarrada De cima pra baixo Meu Deus Vamos lá Mais novamente Dois de seis Mais atributo Então Eu tenho Quatorze te acerta? Quatorze me acerta Mestre Exatamente Quatorze Pronto Você sofre aí Dez de dano Por gelo Pai amado Peraí Cinquenta de vida Meu máximo Oitenta e cinco Meu máximo Oitenta e cinco Teve 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 Ai É Posso Fazer a ação preparada? Pode sim Quero me movimentar Até aqui Ela tem alguma reação? De De não deixar? Não Ela permite você Se se movimentar Tá Ela responde Alguma coisa? Ou só Ataca? Até então Ela tá só Atacando Tá O que mais Ela faz Na ação dela? Ela terminou A ação dela aí Ah Beleza É Eu sei que A voz tá vindo Do poço Aham Beleza Eu chego Um Dois E aí é Quatro metros E Eu falo Aí cadê você? Quer ajuda de quê? Por favor Tirem-me daqui É a tua resposta Porra Agora? Parece que é O que que tem no poço? Tem aquelas Roldanazinha De puxar? Tem Tá É O balde já tá lá embaixo? Ou tá aqui em cima ainda? O balde tá lá embaixo A Roldanazinha Tá em qual lado? Vou clicar pra você Tá nesse lado de cá Puta merda Ok Mais um deslocamento Mais um deslocamento Ok Lascou Se ela vier pra cima de mim Eu tô lascado Beleza E Eu alcanço? É a primeira pergunta Você alcança Ok É Eu começo Enrolar Consegue se segurar? Não Por favor Desça aqui Tá de fleiragem Com a cara Do Taki Taki Só ponte não Tem uma bruxa De satanás Aqui na frente E tá um poço Me puxando Por que eu acho Que eu vou morrer Nessa história? Taki Taki tá Lascado Ô bruxa Quer brincar de que? Vai lá Termina a atuação aí? Terminei Onda espectral Deixa eu mandar pra você Não Ela não vai atacar de novo Ela vai atacar de novo E Tá aqui né Só quero conversar Vamos conversar Taki Taki gosta de conversar Posso só adicionar um comentário Bem docente? Hum Poços não falam Tá? Só pra deixar isso bem claro Mas tudo bem Pode ser que o jogo Que? Poços Poços não Beleza Tem uma voz indo lá Poços Assim Geralmente a pessoa não começa com um poço Só pra deixar bem claro Não sei É isso Eu só queria Eu só queria adicionar esse detalhe Pra narrativa Pode continuar Por favor Mano É John mano Eu tenho medo de tudo que John faz Você não tem noção E tudo é possível Eu já vi uma pedra com formato de urso falar Uma pedra com formato de urso? Ação mano O oponente escolha Perderá 20 pontos de mano automaticamente Caraca Não tem save Não tem nada não Meu querido Não A ação dela é a seguinte Você olha pra ela Ela abre aquele sorriso Fantasmagóico E tu vê que a mão dela Começa a pegar fogo E um fogo azul Do nada Ela novamente brilha Surge na tua frente Com a palma flamejante dela Bem no teu peito De primeira impressão Você achou que se queimaria Mas pelo contrário Você começa a se sentir mais fraco Parece que aquela chama Tá sugando algo de tu E ela tem a ação dela Não posso fazer Me apaguei Peraí Ok 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 Eu realmente Tô pensando Pior que ela saiu Né Ou seja Ela Não Pior que ela foi Lá no quarto Né Lá no meu quarto Lá em cima Tem a porra do cachorro De satanás Né Não tem como subir Mestre O que que tem em volta É tipo É literalmente uma universidade É escola Parece uma escola mesmo Parece pra tu um grande castelo Você vê aí Várias construções Moradas E todas elas Teriadas Você consegue ver Várias janelas Em dois andares Diferentes E mais ao fundo Você consegue enxergar Uma cúpula Como se tivesse Uma construção Ainda tá Aquela neve Aquela Aquela nevasca De apagar a tocha Tá Eu tenho uma pergunta Tem como Acender a tocha Dentro do Nossa Esqueci o nome Dentro do fosso Eu tento fazer isso Tipo Acender a tocha Dentro do fosso Eu dou um pulinho Pra trás Tento acender a tocha Dentro do fosso Ok Em outro sistema Tu havia ataque De oportunidade Mas Não estamos jogando D&D Se eu fosse D&D Querido Eu não tava Preocupado com combate Que eu rolai Ataque furtivo Ali Né Você Se afastou Abaixou Puxou Ali Só perder Na esquerda Acendeu Tua tocha Ao colocar Sob O poço Um local Que tá ali Protegido Do vento Ela consegue Se manter Acesa Mas tu vê Que o vento Ainda faz A chama É Crepidar Beleza Eu taco Eu deixo cair E olho Pro dentro Do poço A tocha A tocha cai Mais ou menos Por dois segundos Até bater Sobre algo Por um instante Tu vê Assim O que seria Mais ou menos Uma silhueta Mas depois O fogo Se apaga Sério? Provavelmente Tem algo Boiando Sob a água É O Bruxa Senhorita Fica aí Eu já volto Tá aqui Tá aqui Tá aqui Sumiu Pra dentro Pulei Ok Assim que tu Pulei pra dentro do poço E tô segurando Na corda Assim que tu Pulei Tu sai descendo E giando Em torno da corda Quando finalmente Chega mais embaixo Tá tudo Escuro Tu realmente Não consegue ver Nada ao teu redor Mas tu Continua ouvindo Aqui Que bom Não estou Mais só Eu acendo Eu acendo Outra tocha Ok Quando você Acende a tocha Você tem a visão Do mesmo espectro Só que agora Eduardo De dentro Do poço Te odiando Com a cabeça Torta Como se o pescoço Tivesse quebrado Pra direito A pele Tá toda Ressecada Em alguns pontos Você consegue ver Tá pulos Andando Sobre a pele Os cabelos Já estão Naquela tonalidade Esbranquiçado Quebradiço Como jogador Eu tenho uma frase Como Tuck Tuck Eu tenho outra Uma frase Como jogador Já posso fazer Minha nova ficha A frase Como Tuck Tuck É Quer jogar Um carteado E eu dou Aquele sorriso Tipo Fudeio Bom Ela continua Olhando pra tu Dizendo Tímida Que Ela estica A mão dela Indo na direção E tu nota Que é aquela mão De Como se fosse Realmente um zumbi A pele Bem desgastada E ela toca Em tu Ela toca Tipo No teu rosto No momento Que ela toca No teu rosto Teus olhos Se fecham E tu começa A ter visões Visões De um passado Não tão distante Do momento Que ela caiu Do poço Na verdade No momento Que ela foi Jogada No poço De todos De todos os dias Que ela passou Ali Até realmente Morrer Você viu Que ela morreu De fome E ao desgaste E todo Todo aquele Estresse emocional Que ela usou E tu começa A ver Que Nas visões Ela tá conversando Consigo mesmo Dentro do poço Como se Houvesse Duas vozes Enquanto Uma pedia Pra sair A outra Gritava De fúria Desejava Matança Entre outras Coisas Começou A haver Uma dualidade Ali Então Surge Um ser Do teu lado Você olha E você vê Ela novamente Jovem Bonita Enquanto Tu presencia A visão Dela No poço Como se fosse Uma terceira Pessoa Ali O espírito Dela Real Do teu lado E ela diz Viajante Eu peço Perdão Pelos Transtornos Que me causei Mas Ninguém Me ouvia Até que Você Chegou E me ouviu Eu não tive culpa Eles que me fizeram Assim Sozinha Aqui Um monstro Nasceu De mim E agora Está lá Em cima Plantando Vingança Ai Como eu quero Descansar Por favor Viajante Tire-me Daqui Ela é o mal Que há em mim Mas eu ainda Existo Como bem Por enquanto Já não tenho Mais forças Para segurá-la Quem sabe Até onde Ela vai Tire-me Daqui Queime Meus ossos Liberte Essa terra Que não Soube Me dar Mas que Não merece Isso Os responsáveis Por minha Morte Já pagaram Mas ela Não parou Por aí Ela continuou Matando Inverno Após Inverno Eu não Posso Mais Liberte-me Desse Pesadelo A minha Alma Anseia Por isso Estou sendo Consumido Por esse Monstro De ódio E rancor Ajude-me Viajante No instante Seguinte Tucky Você desperta Dando aquela Respirada Forte Tipo Se olha Em volta Ainda está Dentro Do poço Mas dessa Vez A água Em volta De vocês Parecem Estar Borbulhando E tu Sente Assim A pressão Ao redor Esquentando Até que A água Começa A jorrar De baixo Pra cima Impulsionando Vocês Para o top Como se fosse Um geyser Você Juntamente Com O esqueleto Da mulher Saem Do poço Quando você Sai Você Cai Sobre a Grama Demora Alguns Segundos Até que Você Se Recupere E Possa Se Levantar Mas Então Você Olha Além Do portal E Vê O Espectro Novamente Ela Desaparece Por Alguns Segundos Saindo De Sua Visão O que Você Faz Peraí Que Apesar De Tudo Foi Muita Informação Aonde Ela Queima Os Ossos Bom Ela Não Disse Onde Ela Disse Só Para Você Queimar Mas Provavelmente Com o Vento Que Está Aí Você Não Vai Conseguir Acender Uma Chama Tão Grande Para Queimá Provavelmente Vou Botar O Que Botar Fogo Numa Casa Aí Eu Vou Queimar Os Ossos Dela Vai Ser Stonks Vai Ser Puro Stonks Vamos Lá Cara Levanta Apesar Da Situação Toda Ele Estar Ferido De Sentir Que Os Ossos Faquejando Ele Se Compadece Pela Situação Da Mulher Traição Agonia E Ainda Mais Pela Situação Total Agora Ele Olha Pro Esqueleto Ali Tenta Pegar Um Pedaço De pano O Esqueleto Só tem Esqueleto Mesmo Só tem Os ossos Não tem Pano Que envolta Ele Não Com Aquele Capuz Que Ela Tava Tipo O Espectro Bom Na Verdade O Corpo Tá Em Volta A Um Vestido Todo Rasgado Entre Outras Coisas Toda Aquela Roupa Padrão Feminina Do Mundo Medieval Ela Tá Usando Agora No Estado Totalmente Acabado Decomposto Isso Sim Ok Meu manto Foi pra Vala Eu vou Pegar O meu Pélego Que eu uso Pra dormir Eu Pego O corpo Dela Boto Em cima Do Pélego E Tento Arrastar O Eu Eu Não Acho Que Conseguiria Mesmo Sendo Osso Tipo Osso Não Uma Carne Ainda Decomposição Né Tipo Meio Que Um Zumbi Eu Acho Que Eu Não Conseguiria Levantar Ele Conseguiria Tipo Com Pélego Dá Pra Levantar Você Vai Conseguir Levantar E Vai Conseguir Carregar Sim Agora Dependendo Se você For Abrir Corrida Aí Eu Vou Pedir Os Testes De Existência De Buenas Deixa eu Ver Cara Nas Andanças Que eu Tive Não Pior Que a Chuva Ainda Tava Deixa eu Ver Um Lugar Ideal Tinha Algum Tipo De Celeiro Algo Do Tipo Enquanto Tava Andando Pela Cidade Sabe Aquelas Casas Tipo De Onde Bota Palha Tipo Um Celeiro Mesmo Eu Tô Clicando Em Um Aqui No Mapa Lá Em Cima No Norte Dá Um Shift Clic Obrigado Beleza Foi O Mais Próximo Que você Enxergou De Um Celeiro Quando Havia Passado Por Aí Beleza Então O que Eu Vou Fazer Então Eu Vou Abrir Corrida Desculpa Mas Eu Vou Ter Que Abrir Corrida Eu Vou Abrir Corrida Até Para Lá Eu Só Vou Pedir Dois Testes De Força Dificuldade Dez Para Você Se Manter Correndo Bora Lá Senhorita Bora Pode Fazer O Segundo Tá Que Tá Mal Pera Vou Gastar Dez De Mana Para Usar Sorte Uma vez Por turno No Primeiro Ou Segundo No Primeiro Não tem Como Porque Não Foi Um Tem Que Ser Um Resultado Sorte Aqui Eu Tirei Seis Opa Seis Mais Dois Oito Dez Segundo Passei Primeiro Passei Não Ok No Primeiro Tu Ainda Tá Se Acostumando Com O Peso Não Tá Correndo Ainda Mas Tá Dando Aqueles Passos Um Pouco Mais Rápido Que O Comum Você Pode Movimentar Metade Do Deslocamento De Corrida Beleza Peraí Meu Deslocamento De Corrida É Caraca Bastante 28 Metros Metade Seria 14 Vamos Ver 14 Aqui 14 Eu dou Pra Em cima Da tua Ok Agora Deixa eu dar Uma rolada Aqui na tua Sorte Pra eu ver Se tu vai Correr o Restante Sem Problemas Yes Tá Com sorte Pode Movimentar O Restante Agora Realmente Teu personagem A partir Daí Começou a Correr De Verdade Ele Acabou Ele tá Com sorte Ele pegou Até a Abilidade Lógico Pô Tuck Tuck Agora É o Menino De sorte É um Ralf De sorte Sorte Tudo Menino Vem Vem Com o Pai Vem Que eu tô Fazendo Se não Tiver No livro John Vai Criar A Azar Você Anula A Sorte Do Seu Inimigo Eu tenho Certeza Tá quieto Pelo amor De Deus Olha o Sorriso Olha o Sorriso De John Que já Criou 10 Habilidades Desse Tipo Eu Não Olha o Sorriso Do Psicopata Meu Deus Do céu Que medo As únicas Habilidades Que eu Criei Foi pra Ajudar Os Jogadores Você Ah Tinha Naquele Sarkófago Chamas Infernais Que foi Usado Naquela Mesa O que Não 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 Continua Não 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 Quando Tu tá Chegando Mais ou Menos Aí Na esquina Tu Vê Assim A Forma Do Do Cão Infernal Sugindo Na tua Frente Ele Tava Invisível E A Realidade A tua Frente Começa A se Desprender Em pequenas Fagulhas Até Se Formar Ali A silhueta Do De um Cão Um Cão Negro E Grande E Demoníaco Igual Esse Da Foto Você Você Pode Agir Dessa Vez Pra Correr Vai Ser Necessário Teste De Agilidade E Vai Ser Um Confronto Obrigado Mestre Nossa Até Achei Estranho Aqui Agora Ok Corre Corre Caralho 14 Opa Eu acho Que eu tô com sorte Mesmo João Um Tais com sorte Caia Você consegue Se mover Seu deslocamento De corrida E O Cão Infernal Ele fica Poucos Métros Atrás De Tu Ok Vamos Lá Movimentar O Token Aqui Dez Aqui Perto Do Corpo Aqui Que Não é Muito Bom Mas Tá Aqui Pronto Quando você Chega Mais ou Menos Aí Você Sente Um Frio Na tua Espinha E E Aí Uma Voz Bem Alta Diz Levantem E Peguem Ele Pra Mim No instante Seguinte Tu nota Que Todos os Corpos A tua Volta Começam A Fazer Som Em seguida Eles Começam A Tentar Levantar E Aí Você Vai Fazer Teste De Agilidade Primeiro Pra Corrida E O Segundo Você Tem Que Fazer Um Teste De Agilidade De Dificuldade 12 Pra Não Ser Agarrado Pelas Pernas Pelo Um Dos Mortos Vivos Eu Fiz Um Teste Agora E Um Teste Agilidade Deus Eu Vou Usar A Sorte Nessa Agilidade Porque Não Dá Não Dá Não Dá Não Dá Não Tanco Não Tanco Desculpa Não Tanco Eu Não Tanco Parece Que Tua Sorte Hoje Foi Azar Ah Bicho Por Que Não Resenta Começou A se Mover Começou A correr Quando Chegou Mais Ou Menos Aqui Um Desmortis Agarrou Tua Perna Tu Cai Pra Frente Derruba O Corpo E Tá Ele Tentando Te Puxar Pra Te Dar Uma Mordida O Que Você Faz Tá Ele Tá Puxando Com os Dois Braços Ou Com Um braço Só Com os Dez Braços Porra Tá É Eu Eu Saco Uma Adaga E Arremesso mesmo A adaga No No braço Dele E Depois Eu tento Puxar A perna Pra Sair Dele Ok Tem Tem sim Tem que rolar Alguma coisa Algum tipo Só um instante Agora Isso se chama Gank É o Gank Dano familiar Foi Rapaz Esse tipo de dano Tem nada Tem que Tancar não Mano Que situação Velho Lembre-se Quando você achar Que tá numa situação Ruim Tem três Coitados E um Que tá Morto Há muito tempo Só tá de pé Pela força de vontade Pra ser devorado Por um verme Só lembre disso Eu tô Com mais pena Toc Toc Cara Tipo assim Eu não vou mentir Não Se eu fizesse O Tuck Tuck Por que Que eu tipo Assim Eu fui fazer Um personagem Pra investigação Essas coisas Eu não faço Pra isso Eu faço Geralmente Pra combate Se eu fizesse Tuck Tuck Pra combate Igual Eu sempre faço Daria muito certo Tava de boa Mas não Fui inventar De que Não Vou fazer Um personagem Full Holyplay Vou fazer Um personagem Que não ataca Que não faz Porra nenhuma Que só chega E conversa Pra aqui Puxa O contrário Ah Ah Fica tudo junto Não tem esse espaço Não tem como sumir Com o corpo Meu querido Eu queria Não de morto-vivo Que enxerga Calor E os caralhos Voltei Bem-vindo De novo Novamente Sir Deixa Tuck 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 Vivo Por favor O público Gosta De Tuck Tuck Eu acho Ai ai Acorrentar Vingador Essa habilidade Parece Boa Não Não é não Testa ela não Precisa não Mas bora lá Você rolou o ataque Não Eu perguntei Se tinha que rolar alguma coisa Peraí Pode rolar o ataque Nó Foi muito bom Caraca Júlio Tu consegue errar Eu arremesso outra Mestre Tu pode arremessar Quantas adagas Por turno Na verdade Em vez de arremessar Eu saco o outro Com um golpe de perto Combate com duas armas Eu Cravo a adaga No braço do cara Do zumbi Deus agora foi Eu acho Não sei Tem sempre a chance de errar Mesmo nove E ai mestre Dois Deixa eu ver A ação dele Aqui Ele vai ter Nessa de morder Júlio Não escapei não Tu conseguiu Acertar o braço dele Mas não foi o suficiente Para tu Se saltar Oh Deus Caraca Eu só tô te chegando Dado baixo Graças a Deus Ele tem dois Ele tem dois ataques por turno Três ataques por turno Como é que é? Só uma mordida Porra Deus Doze não te acerta Não Pronto Sua ação Tu pode tentar Escapar agora Do agarrão dele Como é que seria? Teste força? Força ou agilidade Só precisa tirar Um onze Para cima Tá Eu vou tentar Então escapar dele Com agilidade Um Do treze Você se salta E o que faz? Eu pego Eu tenho a ação De pegar Pegar o corpo No chão É ação? É ação Ascou então Então Não tem o que fazer Então Eu acho Eu me movimento Para trás do corpo Ou seja Me afasto um pouquinho E Preparado ali Para pegar o corpo E sair correndo Na próxima Ação Fecho Ok Júlio Foi gancado de novo Mano? Não Não Ah tá Agora é dano permanente É O cara foi gancado de novo Vou Cortar Aqui Para Voltar Para Os meninos Não Não posso entregar A cena toda De uma vez Safadinho Bora lá Ué Raquel Dorfo E Uéon Vocês estavam lá Já haviam se Reencontrado Já haviam ali Ajudado Leão A se Erguer Já estavam Até Comemorando Quando Finalmente Decidiram Ir embora O chão O chão Sobre seus pés Começou A tremer Você começou A notar Grandes rachaduras Surgindo Ao chão E aí Vocês sabiam Os instintos De Leão Já gritavam Dizendo Perigo Vocês tem Um turno Cada um Para se mover Se preparar Começando Por Erraquiel Tá Vamos ver Sim Mas a habilidade nova Que eu botei Foi de aparáveis Deixa eu ver Quando é que eu vou Não sei Para onde vou Cara Eu vou para o sul Que é o caminho de volta Aqui E me mantenho Já estava com arco e flecha Eu mantenho Ok Dopo No momento em que o chão Começa a tremer Eu imediatamente Flexiono minhas Patas de bode Dou um salto Em direção Ao sul Também E assim Consigo Passar Dessa parte O tremulo Que está Desmoronando Alguma coisa Vai sair Eu uso Desparada E paro Exatamente Lá De Me viram Lá vem Lá vem Puxo minha gaita Que ficou Em modo de Pré Tocar Eu estou Lá Que eu Mais Ficou Preparado Para Usar Minha gaita Jorge Tá Uma dúvida Mestre Corrida é ação derrotada completa Beleza Eu quero saber o seguinte A minha espada Foi a espada longa Ela tinha estilhaçado Enfim Lutando contra a criatura Eu quero saber o seguinte Se durante a corrida Eu só para deixar claro Eu vou usar ação derrotada completa Eu vou correr para o sul Eu quero saber se Teria a possibilidade De eu estar com O cabo da espada longa Não sei Por algum motivo E durante a corrida Consegui arremessá-lo Não Não consegue arremessar Durante a corrida Beleza Então eu vou Andar e arremesso Já que para ter Minha outra ação Para arremessar Tudo bem Arremesso Problema não Mas tu vai arremessar em que? Não Vou arremessar em outra direção Exatamente Não vou arremessar em alguém Você lembra na caverna Que eu joguei uma pedra Para distrair Não Até isso eu vou fazer A mesma coisa Só que para a minha mão É a mesma coisa Tem que ser um teste de força Para ver quantos metros vai né Eu ia te propor um teste de inteligência Porque assim Talvez um juban correndo Faça mais barulho Que um cabo de uma espada Arremessado Sim é por isso que eu só andei Eu não corri Eu só andei Ok Pode fazer É um teste de força né 11 Dá 5 metros Tá Eu vou então Tudo que eu posso mesmo Arremessar Eu vou arremessar para cá Tá vendo aqui Ainda estou marcando Ali mesmo Em direção As árvores e tal E aí nisso Tipo Eu já vi que Tanto Raquel como Dofu Foram Foram mais na frente Já estão bem mais na frente Mas enfim Eles já estão aí preparados Para o que eles escreveram Eu olho E vou fazer aquilo Que eu tinha feito Para o Bruce Na caverna Eu vou apontar para o Vida E Vou fazer assim E é isso aí É o que o Léo vai fazer Ricardo é mal É né Fazer o que eu fiz com o Bruce Deixou o cara para trás Não tinha muito o que fazer Ali não Ricardo Mas bora lá Vocês Cada um se dispersou Em uma direção Então Observando o solo Leão Tu que está ali Mais perto Tu vê Que os pedaços De pedra E de terra Começam a se afastar Cada vez mais Até que Enrompe De dentro da terra O grande Verme gigante Quando ele Enrompe Ele Lança Eu diria A sua cabeça Lá para cima E em seguida Ele desce E ele desce Pegando toda essa área Daí da frente De onde eu joguei O cabo da espada Né? Espera Algo Deu errado Vou rolar um teste De força E som Dezoito Pega Na minha Deixa eu ver Como é O Dezunidade É um Tu cai Tomou 14 de dano É menos Um 3 Mas eu estou com 1 Sim 0 Beleza Aí Mais Mais Quando ela Volta o ataque Tanto para O Erraquiel Como para Adolfo Conseguem ver A visão de Leão Caído ao chão Dessa vez Apagada O que vocês fazem Deixa eu ver Eu alcanço Lá na carreira Se eu for correr Até lá Deon Dá para eu correr Pegar ele E voltar Na disparada Mestre Ou não dá Só dá para chegar lá E pegar ele E eu fico lá Eu acho que Dá para tu chegar lá Pegar ele E ficar lá Porque vai pesado E tudo mais Tá bom Então eu vou Correndo Para cima De onde ele está lá Deitado Boto o arco Nas costas Enquanto eu vou E Enquanto eu vou Correndo Eu já Grito para Dofu Dofu Eu vou lá Pegar ele Faz uma ilusão Uma ilusão Minha se der Para Tentar a sorte Se o bicho Ataca a ilusão E vou correr Para cima Ok Tofu É a tua vez Eu coloquei Minha foto De pan De pan Que já estava Preparada Quando ele diz Essas instruções Começa a tocar Uma música Mais frenética E é como se Leia Raquel Estivesse correndo E quando chegasse Na metade do caminho Aparecesse Uma nova ilusão Dele Saindo do próprio corpo Essa ilusão Então Vai avançar No No verbo gigante No verbo ancião Mas não vai chegar A atacar de fato Ela vai ficar Mais ou menos Por aqui E tentando Chamar a atenção Dele Como vai chamar A atenção Dele Descreve o Mais ou menos Ela Para Ao redor dele Começa A tirar flechas Em direção Ao verme Mas as flechas Propositalmente Elas não vão chegar A bater Elas vão passar Meio que De raspando Nele Eu vou te matar Verme inútil Idiota Ok Então aí O Estão está gritando Não é isso? Ok Vez do verme Se você não tivesse Descrito que A ilusão Estava fazendo som De nada Havia adiantado Afinal Ela se locomove E ataca Através dos sons E também Através do calor Mas isso Fica pra trás Já foi provado Que ele reage Mais ao som Do que ao calor Você vê Que novamente Ele ergue A cabeça dele Abre a boca Cheia de dentes E dá a bocanhada Em direção A ilusão A ilusão Se desfaz Com o ataque Novamente É o Erraquiel Pronto mestre Vou Voltar aí Tentar voltar Na furtividade Silenciosamente Caminhando devagarzinho Carregando O Gilban Ok Traz uma penalidade De mais ou menos Quatro Mais ou menos Ou quatro Quatro Tá bom Jogo que? Agilidade? É Agilidade Pra passar Despercebido De contramedida Eu vou rolar Um teste De inteligência Que é a percepção Do bicho E o equipe Olha aí Dezessete Menos quatro Treze Tu começou A se mover Fazendo realmente O mínimo de barulho Possível Mas de algum modo Assim que ele Atacou a ilusão Que ergueu a cabeça Ele vira E abre a boca Na tua direção Dofo ainda é tua vez Uma dúvida Do jogador Se eu usar A canção do Triunfo Pra aumentar Cinco pontos de vida Por turno Vai afetar Leão também Ou ele Vai continuando Desmaiar Leão precisa Tá ouvindo Se eu não me engano Manda pra gente Oê Tá Bom, então Você canta uma música Lembrando os êxitos De vitórias do grupo Seus feitos mais memoráveis E exaltando Seus laços de amizade Aumentando a moral do grupo Todos seus aliados Inclusive você Que puderam ouvir Essa canção Recuperam cinco pontos De vida por turno Enquanto você Continuar a tocar Essa música Ok E precisa ouvir Essa canção Ok Então Não vai ser Vindo É Então Novamente Eu vou criar Uma outra ilusão De Ilana Raquel Dessa vez A ilusão Também vai aparecer Como se vai Se desdobrando dele E indo Na direção Pra cá A direção oposta Gritando No máximo Que puder Vem Maldito Eu estou aqui Vou te matar Onde mais ou menos Do Ele vem Pra cá Nessa direção Aqui Dá pra ver Essa aqui É Ok Como ele tinha Critado Pra perceber O Raquel Eu vou jogar Aqui na sorte Pra ver Pra ver Se ele vai Atacar A ilusão Ou não Afinal Ambos Chamaram A atenção Dele Ele vai Atacar A ilusão Milagre Deu Só O rapaz Ele ergueu A cabeça Já foi Descendo Em direção Ao É Raquel Mas No último Instante Direção Que atinge A ilusão A ilusão O Raquel É A tua vez Oh Mestre Eu lembrei Deu Uma coisa Importante O povo Que estava Ajudando A gente A cavar Aconteceu O que Com eles Fugiram Chato Beleza Eles Fugiram Quando eles Invernos Fugiram Beleza Tem que fazer Outro teste De furtividade E eu continuo O mesmo valor Você pode Fazer outro Se quiser Eu fazer outro Vai obrigar ele A fazer outro Para me perceber Exato Então Vou fazer outro Eu vou tentando Pisar Com mais cuidado Ainda Saio dessa Graminha Vem para a parte De areia Que é mais Silenciosa E vou Tentando Novamente Quinze Quem é Acredito Esse menos Quatro Do Ruban Tá me quebrando Mas Bora Bora Aí Tu consegue Se esconder Na audição Deve Como é que Você esconde A audição Eu já Chego Fazendo Sinal Para Do Fazendo Silêncio Oxe Tipo quem diz Basta embora Basta embora Basta embora Deixa os apelos É É Diante Do Recomendação De Laquiel Ainda Meio Confuso E quase Desesperado Porque Caiu Novamente Eu vou Correr Eu vou Correr Eu vou Correr Corre não Correr até Aqui Outra E aí Vou usar O tom Todo Disparada Até ali E é tipo Correndo Olhando Para trás Sabe Correndo E vendo O que Está rolando Se Laquiel Está bem Se Laquiel Ressurge Com A força De mirar Ok Ok Vez Do bicho Mais um teste De inteligência Para perceber Vocês E ele ainda Não percebe Continua Rindo Continua Rindo Você Pode Se mover Metais De jogamento Por Caso Do Peso Pronto Como Eu Iria Usar Eu Estou Movendo Os 7 Metros Porque Como Eu Iria Usar Disparada Termina Sendo A Metade Se Usar Disparada Vai Ser 7 Deveria Andar 14 Estou Andando Só 7 Dofo Eu Acho Se não Estiver Confundindo Ou A Disparada É A Corrida Disparada É Corrida Mas Aí É O Deslocamento De Corrida Duas Vezes Não É O Deslocamento De Corrida Vai Ser Metade Dele Deixa Eu Ver Quanto É Deve Ser Mais Mas Tudo Bem Já Andei 7 É Só Completar Corrida É 24 Pronto Ando Mais Para Completar Reduz 8 9 10 11 12 Pronto Os dados Estão Péssimos Para mim Hoje Não tem Graça Tem Muita Graça Vai Galera Comece Ficar Mais Feliz Homenagem As Falhas Críticas Dele Lembre Deixar Sua Curtida Se Inscrever No Canal Deu Um Aí Galera Deu Um Para o Mestre É Bom Enquanto For Um Para o Mestre Está valendo Só Só Porque A gente Falou No Inscre Que Não Ia Discutir Sobre Resultado Do O 20 Ele Está Mostrando Quem Manda Isso Aí Me Deu Crítico Agora Um Erro Crítico Deu Ruim Ação de Vocês O que Vocês Fazem Mesma Coisa Preciso Continuar Movendo Token Vou Só Continuar Deu E Bora Vocês Vão Fugir E Só Deixar O Monstro Aí Poxa Eu Não Tenho Nada Contra Esse Monstro Nem Nenhum Motivo Para Matar Ele Eu Também Não Ele Pode Continuar Na vida Dele Ele Lá E Eu Aqui Ok Sem Iniciativa Tenho Nada Que Esse Monstro Que Eu Queria Era Pegar O Corpo De Leão Ele Ainda Tá Vivo E Foi Um Bônus Meu Objetivo Era Escavar Para Tirar O Corpo Dele Para Enterrar De Novo Só Que Da Maneira Certa O Bicho A Saiu Vivo Tá Bom Pisar Vocês Podem Na verdade Vocês Começam A se Locomover Cada Vez Mais Rápido E Percebem Que O Verme Gigante Parou De Seguir Vocês Depois De Um Tempo Vocês Escutam Um Estrondon Que Mais Ou Deve Ser O Monstro Voltando Ao Subsolo E Com Isso Vocês Começam A Ficar Um Pouco Mais Calmos Embora A Situação De Weon Não Está Nada Boa Você Pode Curar Ele Estou Sem Nenhuma Possão Aqui Meu Sinto Acabou E As Músicas Que Faz A Se Recuperar Os Perimentos Posso Tentar Tocar Melodia Mas Ele Precisa Estar Escutando Leon Vai Aí Leon Começa A Tocar A Ele Está Escutando Ele Só Não Vai Responder Se Ele Não Estiver Escutando Ele Já Está Morto Eu Estou Escutando O Coração Dele Batendo Ainda Posso Tentar Tocar Alguma Coisa Será que Ele Consegue Se Tiver De Olha Se Ainda Tem Alguma Poção É Bem Capaz Se Vocês Tiverem Um Kit De Cura Pode Ajudar A Kit De Cura Eu Tenho Que Eu Comprei Mas Eu Quero Ver Tem Tem Poção Eu Tenho Uma Poção De Cura Ainda Não Sei Se Pelo Tempo Se Tu Vai Pedir Um Fio Ou Vai Deixar A cena Rolar Eu Tenho Um Kit De Cura Que Foi Usado Duas Vezes E Tenho Uma Poção De Cura Ainda Pronto Eu Prefiro Usar Poção De Cura Que É Mais Garantida Ok Mas Ainda Assim Vai Precisar Do Kit Pra Fechar Os Ferimentos Sim Quantas Vezes Pode Usar O Kit De Cura 5 Vezes Beleza Três Vezes Usado Três Vezes E Apaguei A Poção Chorou Vamos Leon Beba Isso De Estampo Bota Na boca De Cabeça Pra Baixo Pra Descer Valendo Cuidado Pra Não Engasgar A boca Não É Um Cara Gigante Se Você Tacar O Vidro De Poção No Engasgar Bebe Isso Aí Cara Corta A cena Jorge Enquanto Tu Tava Aí Apagado Tu Se Viu Sentado Frente A Mesa E Frente A Tu Está A Figura Da Morte Sentada Também Ela Estava Com Uma O Que Parecia Ser Uma Xícara De Chá Movendo A Colher Em Círculo E Te Olhando Através Do Véu Negro E Dizia Você De Novo Aqui Já Não Te Dei Eu Uma Chance Parece Que Nós Estamos Destinados A Nos Encontrar Finalmente Realmente Você Me Dê Mais Uma Chance Mas Você Sabe Muito Bem Como As Coisas Funcionam No Fim O Destino Já Está Selado Para Para Todos E Tem Coisas Que Nós Não Podemos Evitar Entretanto Seu Objetivo Ainda Não Foi Cumprido E Eu Não Estou Determinado A Desistir Mas É Claro Que Você Quem Decide Isso Afinal Eu Olho Para Ela E Dão Sorriso Assim Eu Estou Aqui Novamente Bom Ainda Não Chegou Sua Hora Meu Caro Seus Amigos Novamente Cuidaram De Ressuscitar Você Mas Aproveita Essa Oportunidade Para Explicar Um Pouco Mais Dos Poderes Que Investi Em Você Veja Que Nesse Símbolo Nessa Marca Que Eu Dei Originalmente Era um Crânio Com Quatro Ossos Veja Que Agora Restam Apenas Três Nos Momentos Mais Dificultosos Onde Você Estiver Mais Próximo De Mim Um Desses Ossos Será Consumido E Você Receberá Uma Benção Momentânea Então Use com Sabedoria Meu Caro E Veja Que Se Não Volta Aqui Sem Cumprir O Que Me Prometeu No Momento Seguinte Tu Desperta E Corta A cena Tucky Hora Da Verdade Tucky Morreu Tucky Tu conseguiu Se Soltar Do Zumbi Conseguiu Pegar O Corpo Novamente Só Que Nesse Ponto Todos Os Corpos Que Estão A Tua Volta Já Estão Levantando E A Tua Frente Tem Pelo Menos Em Seis Se Erguendo E Correndo Em Tua Direção O Que Você Faz Na Minha Cabeça Tô Dançando Uma Carina Com Corpo No Meu Colo Mas Mas Vamos Lá É Tinha Essa Bruxa Daí Pelo Meu Deus Bota Isso No GM Roll Que Eu Fico Mais Feliz É Que Bruxa Aqui Isso Não é Uma Bruxa Deixa De Afar Oxi Tá Bão Então É É Mestre Assim Tem Elas Estão Exatamente Nesse Ponto Aqui Tem Como Passar Tipo De Olha a fada Dando estrecha Tô Confundindo as Coisas Meu Deus É Tem Como Como Eu sou Pequenininho Tem Como Dar Aquela Corridinha Andando De Lá Tá Lá O re Entra Eita Porra Tem Sim Nossa Deu Calafrio Aqui Agora Beleza Eu dou Aquela Corrida Marota Licença Passando Licença Vai da Frente Tu vê Assim que Os zubis Eles tendam Te agarrar A todo Momento Vou rolar Aqui Alguns Testes De Força Tem Tem Rolar Um Testes Regulidade Ou Tipo Isso Caraca Em todos Meios Resultados Sai Um Ok Tu conseguiu Escapar De todos Eu Podem Pode se Mover Até Aqui Assim Até Aqui Não Era Não Era Não Era Não Era Não Era 28 A corrida Não Mas Porque A cada Metade Do teu Deslocamento Surgir Mais uma Etapa Do desafio Agora Mais Alguns Mais Alguns Sejam Tentaram E Agarrar Eu Posso Rolar Sorte Na Minha Teste De Agilidade Ah Não É Outro Vai Rolar Um Outro Teste De Agilidade Caraca O cara Tirou 11 Só No Tato Piado Agora Fudeu Agora Fudeu Pode Rolar Seu Teste De Agilidade É Com a Mão Da Senhora Morte Ali Que tá Segurando Vou Queimar Ela Venha Venha Aceito Crítico Tuck Tuck É Um Menino De Sorte Caraca Agora Sim Tô Feliz Eu tirei 16 Mestre Ok Um Que te agarrar Que 11 Ah Eu pensei que não ia pegar não Tá bom Triste Nesse exato momento Quando ele te agarra Tu Tá quase caindo novamente Quando tu vê Uma sombra Passando por cima de você Alguém Planando em uma capa Passa por cima de tu Aterrissa com os pés No cânion Do zumbi E puxa E puxa de dentro da capa Duas lâminas Que vai Nos lumbis Que estão em volta Ele olha pra tu E diz Na cabeça Acerte na cabeça Agora Corra daqui Existe Existe Que dele Tô saindo Posso correr Mas Você pode Fazer o restante Do desjogamento Tu andou 14 Falta 14 Existe Que dele Que que é isso Correu Tem que ter que sumir Não Não sumiu não Mas tudo bem Deixa eu ser feliz Deixa eu imaginar Sumindo Bora lá A tua frente Tem mais três cadáveres Tem uma porta lateral Bem aqui É eu estar entreaberta Como é que tu vai fazer Pra chegar lá Vamos lá O que que eu tava pensando Se desse Como tá entreaberta Eu tava pensando Em me jogar no meio Desses dois Tá ligado Dá um Eles estão deitados Ou estão em pé Esses dois Beleza Eu ia me jogar Tipo uma rasteira Sabe Eu ia me jogar Na rasteira No meio desses dois Vou pegar impulso Correr de novo E jogar As costas Na porta Aí esse aqui Mais ou menos Puf Ok Deus é pai Tem a Dilma ali Olha lá Crê em Deus Pai Agora eu tô assustado É a primeira ali Da Da esquerda Que um Que um zé Pai Depois dessa Eu vou virar Exorcista Tem classe Exorcista Mas Fia pra nós Que um zé Pai Criou sim Meu Deus Tenho medo disso É Ok O que nós faz agora Posso movimentar Tem que fazer alguma coisa Você pode se movimentar E vai fazer um teste De força Só pra ver Como é que tu vai cair Se tu vai tomar dano Ou não Força Eis o ponto Faco De Tuck Tuck Força nunca foi meu forte Mas dessa vez God está comigo É Dez é suficiente Você Se joga de costa Consegue Abrir a porta E instantaneamente Entrar Do lado de dentro Assim que você Vira Você nota Que tem alguns corpos E eles começam Se levantar E olhar pra tu Mas tu tá Num lugar Que é Rodeado de feno Inclusive Chão Tocar fogo aí Não seria Um grande Um grande desafio Ok É Onde está A maior pilha de feno Mais ou menos Aqui Beleza Eu Corro Ando até aqui Até a pilha Coloco o corpo Tento que ignorar Os corpos Por enquanto Estão levantando Senhora Descansa em paz Eu não sei orar Mas descansa em paz Vá com Deus Vá com Deus Se acreditar nele E eu pego Eu pego Uma tocha Acendo Ela Tipo Vai Queima Pera Não precisa de tocha Só prender Só prender nele Só prender nele Esqueiro E Fico Raspando Um anoto Para acender A palha Ok O fogo Começa a pegar Do nada O espectro Aparece Um pouco Próximo de você E ela Aparece Flutuando Assim Ela aponta Para tu E diz Pega E No instante Seguinte Tu sente Teu calcanhar Sendo puxado Você pode Rolar um teste De força Para resistir Aí Pai É Não posso rolar O Deixo Foi o resultado Sim Ok Eu fiquei Confundindo Com um 10 Acima Tucky Tu É puxado Para o chão Tu cai De frente Com o rosto Para o chão Tu está Enxergando O corpo Sendo queimado A sua frente E Da visão Que tu tem Tu consegue Ver assim O início Do manto Do espectro Começa A pegar fogo Mas no instante Seguinte Algo te puxa Te arrasta Então Te vira Para cima E quando Tu Olha Para cima A visão Que tu tem É essa Cadê Na cabeça De Tucky Tucky Não devia Ter saído De casa Adeus Mundo cruel Falta Tudo Para A merda Corta a cena Depois Depois de Algumas Horas De caminhada Esqueci De copiar O O Eon Finalmente O Eon Bruce E O Eraquiel Volta A Marrakan Do Tá ressuscitando Os mortos De novo Seguinte Seguinte Aparece Vai ser Tira Na cabeça Com certeza Perdão O Eon O Eraquiel E Do O Leão Já tá andando Por ele mesmo Já Já tá andando Com ele mesmo Recuperou os Trinta pontos Pela porção E com o uso Do kit de cura Foi fechado Seus ferimentos Sua armadura Não existe Mais Ela foi Totalmente Destroçada Pelos dentes Do verme Gigante Mas Tá aí De peito Nuz Cheio De cicatrizes E andando Com dificuldade Quando vocês Finalmente Voltam A cidade É que tem Um grupo De pessoas Quase que Esperando Por vocês Parece que Os trabalhadores Que fugiram À frente Avisaram A todo mundo O que aconteceu Mas ninguém Se dispôs A ir até lá Até porque A maioria Dos guardas Haviam morrido No ataque Recente E o que Sobrou Foram Pessoas Mais velhas E mulheres É hora De deixar Essa cidade Pra trás Galera Assim que Vocês chegam Eles Começam A se amontoar Em volta De vocês E perguntar O que aconteceu Se vocês Mataram O monstro Que monstro Era aquele Entre outras As coisas Prado O que aconteceu Pessoal Não se Preocupem Nós Fomos lá Buscar Os corpos Dos nossos Aliados Mas descobrimos Que não sobreviveu Esse daqui É Leão Gilban Ele estava Na aventura Para salvar As crianças Mas Ele teve Que enfrentar Um verme Gigantesco Com centenas De dentes Afiadíssimos Bom Nós conseguimos Matar um Somos valentes Somos guerreiros Somos Os heróis Dessa cidade Mas o outro É Tem né Ele entrou Num subsolo E Eu temo Que seja perigoso Outras pessoas Irem estar lá Sabe Mas Fora isso Tudo está em ordem Quanto Ao Corpo Das crianças Bom Como tem Uma criatura Asquerosa E gigante Eu acho Melhor Que Não tentamos Novamente Fazer essa Expedição Enquanto Tu está Falando Dufo Tu escuta O comentário De algumas Pessoas Tu vê Assim Duas crianças Comentando Olha Para o estado Dele Quantos Cortes Como é Que ele está Vivo Uma mulher Falava Nossa Eu não vejo A hora De sair Desse lugar Desde que O rei Abandonou Nossas terras Somente Desgraça Tem acontecido Uma senhora Falava Em meu tempo Tudo era Calmo Mas Agora Com esses Aventureiros Arrumando Confusão Aqui E ali Tudo Acaba Em cima Da gente No final Isso Entre outras Coisas Vocês Escutam Um Murmurinho Seria a palavra Correta Qual é a reação De vocês Eu 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 Que sussurro Para 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 Vocês Sabem algo Sobre esse Rei Que Era Esse Vocês Escutaram Aqui De onde Eu Venho Eu Não consigo Falar Muito Nesse Momento Mas De onde Eu Venho Nunca Ouvi Falar Também Seja Quem For A Menos Eu Não Sei Mas Será Que isso Tem alguma Relação Com Aquele Cavaleiro Que nós Enfrentamos Bom Ele Estava Morte Então Alguma Hora Ele Estava Vendo Alguma Hora Ele Deve Ter sido Alguém Um Paladino Que Se Corrompeu Sim Cavaleiros Da Morte São Paladinos Corrompidos Então Pessoas Como Eu Que Quebraram Seu Juramento Olha Assim De Relação Para Você Ainda Não Quebrou Juramento Nenhum Só Para Garantir Não Eu Prefiro Que minha Vida Seja Tirada Para Quebrar O Juramento E Me Tornar Aquilo É É É Isso Leão A gente vai lá Pega Sua armadura Eu pego O meu troféu Que eu deixei lá O anão Terminando de Preparar O crânio Pegamos Nossa recompensa E Vamos ver Qual é a cidade Mais perto Que tem Aqui no mapa Né O que vocês acham De fato Esse lugar Sobre Esse lugar Sobre As terras Algo Acontece Então Definitivamente Deixaremos O Bruce Vocês Dãs Decidem Vocês Querem Descer Lá Depois De Descansar Pensar Uma estratégia De como Enfrentar Aquele Bicho E tudo mais Não Você Tava lá Quando Foi atacado Viu Que o Bruce Sofreu Não Acho Que eu queria Ter esperança Para os meus aliados Mas Você Acho Que ele Tá vivo Uma coisa Eu posso dizer Já é um milagre Que Eu estejo Aqui Após Aquela Aquele Desmoronamento Naquele lugar Assim Como Bruce Eu não sei Quanto tempo Ele virá Aguentar Mas Eu não Poderia Deixá-lo De lado Afinal de contas Foi Nossa força De vontade E nosso Contrairismo Que também Nos sustentou Lá embaixo Em último Caso Poderíamos Encontrar Apenas Socorro Ou Seus Restos Mas Ele Deveria Mas Assim como Vocês foram Atrás De nós E vocês Me encontraram Se eu Estiver vivo O que Será Para menos De mim Que não Tentei Salvá-lo Certo Então Vamos para a parte Da estratégia Estava pensando Aqui Enquanto Quando o Leão Começou a Falar Eu já Sabia Que no Final das Contas Ele ia Dizer Que ia Que ia Então Eu Sinceramente Eu não Estava Ouvindo Estava Pensando Aqui Alguma Coisa Do que Fazer No Combate Eu Já Sabia Que Seu Seu Discurso Ia Ser O Típico Discurso Estilo Leon Que Você Ia Falar Bastanto Mas No Final Ia Querer Ir Lá Você Tem Razão O que Vocês Acham Uma Garrafa Uma Garrafinha Não No Caso Seriam Várias A Pegar Umas Garrafas Encher De Pedrinhas Ou De Chechos Ou De Qualquer Britazinha Pequena Não Encher Mas Na Verdade De Colocar Algumas Tipo Metade Da Garrafa Pra Fazer Tipo Um Chocalho Pra Poder Jogar Pra Trair O Bicho Pelo Barulho Pra Longe Ou Então Alguma Coisa Copos De Metal Soldados Um No Outro Umas Pedrinhas Dentro Pra Sacudir E Jogar Essas Coisas Pra Fazer Barulho Acho Que Dá Certo Pra Chamar Atenção Porque A gente Faz Um Bocado Lenchemos A A Mochila Deles E Vamos Indo Lá Pro Baixo E Jogando Por Sentido Contrário Que A gente Vai Jogando E Vamos Silenciando Nós Devemos Tomar Cuidado Com Uma Coisa Quando Eu Estava Lá Embaixo Realmente O som Mas Seja lá Como for Que Essas Criaturas Funcionem Quando Chega Um Momento Que Eles Eles Não Têm Olhos Mas Quando Eles Enxergam Eles Realmente Notam Você Não Há Som Que Os Faça Mudar De Alvo Eu Digo Isso Pois Havia Um Verme Que Estava Praticamente Me Encarando Lá Embaixo Só Que Ele Não Tem Olhos Raquel Quando Você Falou Das Garrafas Eu Tinha Outra Ideia Porque Eu Tive Uma Ideia Você Tem Esse Bracelete Mágico Que Solta Fogo E Se Na Garrafa Tivesse Brumel Algo Inflamável E A Gente Jogasse Na Criatura E Você Tocava Fogo Em Tudo Pode Ser Agora Quantas Vezes Que Esse Negócio Solta Fogo Mesmo Por Dia Do Não Vai São Ajuda Nada E Aí Mestre Não Tem Um Número De Vezes Mas O Número De Tempo De Recarga Que Dá Na Mesmo Qual O TT Recarga Você Tem Que Passar Duas Rodadas Antes De Poder Usar Beleza Tem 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 Segundos Pra Você Poder Jogar Pra Você Atirar Várias Como se Fosse Arco Flecha Entendi Então Pode Dar Certo Agora Isso Aí Já Não Seria Pra despistar A gente Pode Fazer Os Dois A gente Faz Um Pra Despistar Quando Elas Fizerem Esse Negócio Que o Leão Falou De Enxergar Sem Enxergar A gente Joga Fogo Na verdade Com As Ideias De Vocês Acabo De Pensar No Seguinte Não Sei Se Conseguiríamos Ser Tão Sorratejo Naquele Lugar Mas Se Por Algum Motivo Conseguíssemos Atraí-las Em Maior Quantidade Pelo Barulho Com A Ideia Do Ful Poderíamos Utilizar Essa Esse Fogo Essa Possibilidade De Queimá-las De Uma Vez Só Isso Já Daria Uma Grande Vantagem A A Gente Podia Simplesmente Contratar Um Ladino E Entrar Silencioso Procurar O Bruce E Voltar Por Falar Em Ladino Onde Está O Tão Aquele Pequeno Sumiu É Bom Ele Sempre Sumia Mas Ele Aparecia Só que Agora Ele está Demorando Para Aparecer Por Isso Que Eu Estou Pensei Nisso Para A gente Vai Atrás De Uma Pessoa Que Consiga Fazer A Mesma Coisa O Cara Entra Não Vai Ser Percebido Acha O Corpo Ou Acha O Bruce E Volta E Outra Coisa Se Essa Pessoa Que É Especialista Nisso Descer E Não Voltar É Porque Com Certeza Se A Gente For Descer A 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 Bom Mas A 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 resgatar agora duas pessoas, né? Não, se a gente contratou ele, ele tá sabendo o risco. Então precisa resgatar ele, né? Ele tá pagando pelo serviço. É nosso amigo. Tá aqui, sonhou. Sonhou. Realmente sonhou. Seja como for. Não sei se existiria alguém nessa cidade a gente seria disposto a isso. Eu acho que não existe ninguém nessa cidade nem que tenha habilidade pra isso. A gente teria que ir pra próxima cidade pra procurar alguém na cidade maior. Apesar de que se a gente for fazer isso tudo a gente poderia tentar descer com essa estratégia do Dovo. Com a minha ideia também das pedras e mais alguma ideia que você com certeza vai ter daqui pra amanhã quando a gente for, é um. e tentar e se der errado a gente foge e tenta contratar alguém. Também tem essa chance depois. Claro que a gente pode morrer, né? Sim, tudo pode acontecer. E, óbvio, a gente pega a Biuki que tá lá no quartinho confortável dela guardando segredos. Ela e a Aloysia estão escondendo alguma coisa como eu disse para o Dovo já e trazer ela junto com a gente querendo ou não os abelhos da tela vão servir também pra ajudar. Segredos Segredos, você diz eu estou olhando aqui para o Dovo assim eu não tenho aquela lembrança lá do Lugar dos Goblins de uma conversa que ele teve com o Dovo e óbvio, você sabe o que é já, Ricardo você deve ter lembrado do que é já eu estou olhando assim olha pra lá, Raquel você faz ideia do que quer que seja esse suposto segredo Alguém visitou elas elas não querem dizer quem é ou alguém ainda está por aí escondido e elas não querem dizer quem é mas que aconteceu alguma coisa de alguém chegar alguém sair alguém passar um recado alguma coisa desse tipo a Lois ainda deixou escapar e a Bilk atrapalhou ela de falar sabe, eu estava pensando sobre Tuck talvez alguém daqui ou alguém da taverna tenha um visto por aí ele é uma criatura pequena ele fica invisível quando ele quer mas nem sempre ele quer passar despercebido a gente pode perguntar lá na taverna se ele passou por lá a gente pergunta na taverna e pergunta na foja também querendo ou não se ele precisou de algum equipamento ele pode ter passado lá ou até mesmo para os guardas que ficam responsáveis pelas entradas sim vai que ele desapareceu porque ele está preso fez alguma merda e está preso na prisão aqui na cidade quem sabe isso não me surpreenderia nossa sou tão mal assim embora nós estejamos juntos ou pelo menos quase todos os problemas estão longe de acabar tudo bem temos um paladino para chegar lá e liberar o cara da prisão vamos lá isso não será um problema aí o Leão fala na cabeça dele na mente assim espero isso não será um problema começou aí a carterada desde o tempo medieval mas eu conheço ele rapaz eu sou o paladino minha palavra é confiável roxa é isso bom dia bom dia então paladino seja como for e os olhos que estão assinando para criança que estão assistindo esse vídeo não o que é classificado não é para criança é da classificação o youtube é recomendado para maiores de 18 anos só vou deixar bem claro está lá nos termos do youtube mas beleza e o nosso canal também é o canal também então você que é criança que está aí assistindo treluso ignora essa parte você não escutou vamos lá só tem uma cidade cheia de zumbi e tal mas lógico essa parte é mais pro ponto vem cá da ajudinha vem seja como for precisamos lidar com essa situação então vamos na prisão primeiro para ver se ele está lá é mais fácil vamos conseguindo quanto antes aproveitar que a gente fez uma amizade com o chefe da guarda também se ele não tivesse sido assassinado na invasão está valendo vamos lá que método perigoso de pensar vamos lá voltando para o Tuck Tuck sim o Júlio ele está vivo Tuck não não Tuck está vivo ainda Tuck tem vários mortes vivos em sua volta você nota um um som peculiar o som da criatura orrando de dor entre os corpos você consegue ver o espectro pegando fogo agora totalmente enquanto uma voz suave vem em sua mente dizendo obrigado viajante você me libertou e essa cidade não precisará mais sofrer enquanto tu escuta essa voz você vê que um dos zumbis eles começam a se jogar cada vez mais sobre tu até que não há mais visão está tudo escuro no momento seguinte você começa a ver uma luz lá no fim do túnel começa a caminhar e quando finalmente chega diante da luz você desperta ainda estava em sua cama naquele primeiro dia você não sabe dizer se isso tudo foi real ou não você ainda escuta música vindo do andar debaixo da taverna você olha através da janela e as nuvens de chuva ao pouco começavam a se desfazer revelando um céu estrelado você senta por um aumento enxerga os olhos enxuga o suor da testa e se pergunta será que foi tudo apenas um pesadelo ergue toma um copo de água olha novamente através da janela incrédulo será que o tudo real ou não no fim antes de tentar a voz novamente diz em seu coração obrigado corta a cena mostra-se um castelo luxuoso em um grande salão ornamentado com coluna de estilo greco-romano é possível ver uma grande tapeçaria de fundo de um homem de armadura completa erguendo uma espada ao alto frente a tapeçaria a um trono um trono de madeira escura e sobre esse trono está sentado um senhor ele está diante de alguém vestido em uma túnica negra esse alguém está de costa para nós e o homem sobre o trono o ódio é de baixo para cima e o ódio é embora que aquele homem deveria ser imponente por seu cargo e posição mas o olhar dele é de medo e ele olha e diz meu senhor para alcançar o que tu me prometeste eu sacrificarei a minha filha aquilo que eu mais amo só me dê um pouco mais de tempo eu vou achá-la eu a darei como corpo para você e você você me dará todo o poder que me prometeu só me empreste mais um pouco por favor não tire de mim eu logo trarei o seu corpo para você meu senhor encerro a cena por aqui eu espero que vocês tenham gostado por hoje é só bicho quando tu descreveu o CG não ali o homem na madrugada meu irmão não é possível que é o que eu tô pensando e minha suspeita confirmou qual é a tua suspeita Jorge que o cara que tá falando é o pai da Biuk é fácil de descobrir meus platos twist olha foi quando ele disse um cara quem é o único que a gente encontrou até agora só tem um não é possível não pode ser outro não sei né e se o Mera tem bone tem cavaleiro do inferno enfim tem cavaleiro do teu lugar mas eu já me liguei logo meu amigo do céu mas sobrevivesse eu ainda tô tiltado não pede pra me fazer encerramento hoje não cara que eu realmente eu não sei o que eu respondo tipo eu vou falar oi tchau tô saindo de boa eu não sei eu realmente tô tiltado tipo porra porra toda foi um sonho não não foi um sonho só foi luta e realidade pra mim foi um sonho tipo porque assim eu tô muito preocupado que assim leão precisa dormir só que eu não quero dormir não quero dormir nesse jogo mais não pode acumular exaustão aí tem problema não vai dar um se eu sofri dormindo você também vai sofrer eu perdi eu fui pegar o biscoito eu fui pegar o biscoito eu pensei que o cara foi na cozinha olha o nível de Ricardo ele só se virou foi na cama pegou e voltou menino isso aí é o Genshin eu tenho certeza aí ó Falando em Call of Couture acabou de desmontar a cara de John vamos encerrar a sessão que é melhor meu Deus é mais vai conta aí o Tunk o Tunk tá tá vivo tá de boa tá tudo um sonho tá ligado tipo foi um sonho caraca ok ok Tunk Tunk não vai sonhar mais não vai dormir mais me vê uma pedra pra não dormir que tão feliz não tem cançãozinha do bardo de Ninar pra todo mundo dormir feliz hein não quando eu tocar vai ser nem sua canção Dufo nem sua canção vai acalmar o coração do Tunk eu vou fazer um pacto vou fazer um pacto com o Solari o que que você quer meu filho eu não quero sonhar pronto eu não quero mais sonhar tem como isso cara pô na moral bora lá ô John me manda de volta pra lá pra aquele pra ruína que a gente não aproveitou mano oxe vou dar um pulinho lá falar com o tio Solari Solari dá um dá um dá um Chesky aqui por favor dá um Chesky Júlio você pode começar se despedindo galerinha boa noite espero que tenham gostado da sessão ela foi de verdade interessante a todo mundo vivo graças a Deus graças a Deus todo mundo vivo e e é isso aí e Tuck 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 tá tiltado mas Tuck Tuck tá bem mas Tuck Tuck não vai dormir nunca mais na vida obrigado Jack Tuck se despede tchau meu amigo meu amigo se dispersa com uma canção não hoje não vai ter canção não essa galera que gosta de pegar assim de surpresa não pressão no bar não dá certo né pois é cara tem que ir pelo menos dois minutinhos né mas valeu pessoal que a gente tá acompanhando até agora a aventura tá ficando cada vez mais emocionante tá ficando bem caótico eu não sei pra onde isso vai não eu não tenho ideia do que vai acontecer com esse grupo aventureiros aguardem a próxima sessão e valeu compartilhem e aí Jage continua vivo não sei como menino mas tudo bem galera nosso querido público espero que vocês tenham gostado que vocês estejam gostando tanto quanto nós então valeu mestre valeu jogadores foi massa foi legal pra caramba quando eu só assim eu só acho legal que o cabo da espada longa não existiu né ele foi jogado mas ele não existiu o verme focou mas tudo bem acontece mas deu tudo certo e é isso aí agora eu tenho que providenciar urgentemente armas que eu posso usar que não quebrem com facilidade porque tá complicado e é isso aí pessoal não tinha erro crítico e fica aí quatro no dado né se uma John uma arma malha com falha crítica quebra tá bem meu Deus do céu tá bom eu vou fazer uma arma aí que tenta ignorar isso mas tudo bem de toda forma e eu tenho que ir agora atrás de uma armadura que não está na cidade ainda tem isso porque pra que armadura se você pode usar seu peito como para-choque vamos lá é isso aí você nem sabe se tá ou não tá John é Silméria às vezes vocês esperam o pior mas não é o pior isso aí é psicologia reversa ele tá falando isso tudo pra o mestre ficar com a consciência pesada e dizer que a armadura tá lá ainda o John pior do que Volteza tá destruído eu não tenha como imaginar não depois só pra já prossegui pra Tairon depois que John falou então aí tu acorda não bicho não não eu senti raiva pelo cara essa merda foi de verdade isso não foi mentira não 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 é possível mas enfim pode ir Val explicar que não foi realmente um sonho eu tô ligado eu peguei a referência é a mesma coisa se o Fred Guga te pegar do sonho te pegou de verdade é ganhada virar abençoa eu espero né mas enfim não vai pegar nada não espero que não seja a premonição né agora vocês tem que começar a investigar que tem alguém manipulando aí os sonhos do até vocês descobrirem quem e como temos algumas experiências ainda anotadas nos meus caderninhos aqui ué você já começa com os alvos aqueles do grupo que não sonharam com nada já são suspeitos Taktak Taktak já teve sonho para mais da metade do ano peço perdão tô saindo fora o teu doeu o que dois episódios tá ótimo não quero mais não tá bom chega abençoa pai se essa segunda parte da mesa tivesse título seria os sonhos e os novos livros se quiser título é só dizer ninguém mais dorme pessoal ninguém mais dorme pra que dormir dormir em ciumera você vai pro inferno é doido tá aí é com você pode se despedir valeu eu gostei bastante da sessão foi massa mestre foi massa também jogadores obrigado aí foi divertido parte de tanque foi engraçado mas foi legal também foi muito divertido espero que vocês que estão assistindo aí também estejam gostando como o pessoal já falou e lembrando né se você tá aqui até o final assistindo a gente se despedir é porque você gostou então a gente tá merecendo essa curtida deixe sua curtida não for inscrito se inscreva no canal custa nada pra você é muito importante pra gente valeu desejamos bons jogos pra vocês seus amigos e até mais fui tchau tchau tchau